E é nesse ritmo que começamos mais um programa Hip Rock BH. Começamos mais uma participação de eu, tá gente doida? Juntamente com meus amigos aqui na Rádio Web, feita em casa, diretamente para o Hip Rock BH. Bom, falamos de que? Falaremos de que? Porque, ô chefe, o negócio é o seguinte, pera aí, o que você mandou fazer um negócio? Porque agora o cara falou para o meu boi, fala os treinos primeiro, porque eu sou meio no improviso, sabe? Mas eu vou começar a fazer, então eu vou fazer um negócio mais no improviso não. Vamos fazer alguma coisa, é sem script, mas tem título, tá bom? É isso mesmo. Então segue o show aí, que é o seguinte, bom, vamos lá. Cara, vamos falar de uma coisa que aconteceu esses dias atrás. E que eu vou falar sobre jeitinho brasileiro, tá bom? É isso mesmo. Como assim jeitinho brasileiro? Começamos hoje. É, hoje, hoje é terça-feira, que geralmente eu faço o negócio antes de ir para o ar, entendeu? Então, aí, por que eu venho? Mas o que acontece é o seguinte, cara, estamos, fui trabalhar, cheguei no estabelecimento de trabalho onde eu pertenço, a loja que eu pertenço. E aí, estava sem internet. E você sabe que hoje é complicadíssimo ficar sem internet, uuuh, como é. Beleza. Vamos ver, ligamos para o operador, o operador falou que ia trocar o modo porque estava chegando o sinal até certo ponto. Estranho isso, né? Porque, como é que ele sabe que está chegando o sinal até certo ponto e já falaram com o roteador? E não, e não, já, eu, 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 muito doido, que eu não conformo com algumas coisas assim, sabe? É, fui lá na rua ver o que estava acontecendo. E aí, um outro camarada lá do prédio também teve a mesma iniciativa do que eu. Ele vira para mim assim, oita, mano, os caras roubaram ali, ó, tá vendo, roubaram aqui esse filho ali? O neutro do prédio e do outro prédio ao lado que roubou praticamente 50% da fiação lá para dentro, mas isso é coisa para outra história. Caralho, meu, é isso mesmo, é coisa de... Muito doido. Então, o que que acontece? Por que o jeitinho brasileiro? Vocês estão sabendo que vai ter a CPI da... Como é que fala? CPI do Covid. De como o governo se teve ao Covid lá, como se o governo fez em questão ao Covid, o governo federal, né? Que ele fez lá para o coisado do Covid. CPI do Covid. É, interessante. É legal. É. Mas não está muito assim, focar só em um. Porque, e se ele provar... Se bem que vamos resumir a coisa, né, gente? CPI no Brasil dá em nada, né, velho? É, dá em nada não. Né? Vamos lá, os anões do orçamento, aquelas coisas lá da década de 90, né? Aquelas coisas que você nem era nascido. Na época nem existia internet. Na época não tinha celular, só que esse cacetão de celular, sabe? Que esse bitelão mesmo. É, rapaz. O que acontece é o seguinte, gente, boa. Cara, é uma coisa que a gente tem que pensar. A CPI, que é uma coisa que eu vou só falar para vocês e rapidinho lembrar vocês é o seguinte. Toda vez que faz esse monte de CPI, esses negócios tudo, você sabia que os caras lá que vai tudo integrar a CPI, eles estão... É. Não, não, isso aqui é para eles mesmo. Não é que vai voltar para a gente, não. É para eles, vamos ficar para eles. E resumindo bem o resumido do resumir da coisa... Esse jeitinho brasileiro nosso tem que parar de aceitar as coisas muito calado. As pessoas passam mastigada a informação para a gente, ou fake news. E a gente não tem esse costume de pesquisar para ver se é verdade. Ou pesquisar também para ver se naquele e-mail ali que tem um contexto, se está falando alguma coisa que realmente faz sentido, que vai atrapalhar, ajudar, beneficiar um grupo de pessoas na sociedade. Bom, o que tem a ver com os fios roubados lá? Eu falei com o cara, cara, se a gente é honesto, se a gente sobe naquele poste para tentar fazer um gato, só de subir no poste a gente já cai morto. Os caras mexem lá no negócio, sem equipamento nenhum, arrancam o cobre que tem lá, porque o cobre é um dos melhores condutores. O melhor condutor é o ouro, tá bom? Mas o cobre está lá na questão também de ser um dos melhores condutores de energia. Os caras vão roubar o cobre. E daí? O cobre está faltando no mercado. Mas sempre faltou cobre no mercado. E o cobre sempre foi uma matéria-prima aí, bem requisitada no mercado negro. E por que do jeitinho brasileiro ele está um boi? A culpa não é de quem rouba. A culpa é de quem compra o que está sendo negociado fruto de um roubo. Então, pena severa para quem rouba? Se você só prender quem rouba, quem é o receptador? Está entendendo? Não. Resumindo. Parem. Vigiem as pessoas que você colocou lá. Para com esse jeitinho brasileiro de querer pegar um para a bode expiatório. Se vai ter a CPI, que é merecidamente correto, tem que ter. Mas eu acho que tem que ter a geral, né não? Porque se provar que o cara fez nada de errado e que se provar que o outro... Você lembra dos oxigênio lá que estava faltando lá em cima no Nordeste, Lá no Norte do Brasil ali, 158 milhões, só apareceu 8 milhões, cadê os 150 milhões? Uma pessoa fez a vaquinha e mandou os oxigênio, né? Beleza, salvou a galera. Isso é bom. Muito bacana, né? Isso merece ter uma salva de palmas. Mas, e aí? Então vamos parar com o jeitinho brasileiro, né? Sempre dá um jeitinho brasileiro para resolver as coisas, tá bom? Continuem aí com o programa Hip Rock BH. Esse foi o Boi Tata. Meu forte abraço. Seguem a Rádio Web Feita em Casa nas redes sociais. Arroba Rádio Web Feito em Instagram. Arroba Rádio Web Feito em Casa no YouTube. E arroba Rádio Web Feito em Casa 1 no Facebook. E eu e todas as redes sociais está como... Arroba Boi Tata. Muito obrigado. Segue o Hip Rock BH. Vai, Claudineu. Acho que estourou um pouquinho o tempo, hein? Tchau, tchau.